Olá, meus amores! Gata, tô de volta com mais um Netsince. Olha que final de semana chegando aí, maravilhoso! E hoje você vai ficar com esse lançamento bafônico, Medecin Capilar, da Muriel Cosméticos. Catlin, um beijão pra você, gente! A Catlin falou assim, Nath, manda um beijo pra mim no seu próximo vídeo. Eu falei, pode deixar que eu vou mandar. Então, ó, gata, beijo! Muito obrigada por você estar me ajudando a divulgar o canal. Olha, muito, eu não tenho como agradecer. Mas vamos falar um pouquinho agora do nosso Medecin Capilar. Então, falando um pouquinho da linha da Muriel Medecin Capilar, é uma linha que é pra recuperação de cabelos danificados. É pra quem fez aí progressiva, descoloração, tintura, alisamento, relaxamento. Pra você que faz esses tipos de química, ela é perfeita pra você. Toda linha, ela é composta de magnésio, ácido salicílico, whey proteína, depantenol e colágeno hidrolisado. Toda linha é composta assim. E toda linha é liberada. Vou colocar o vídeozinho pra você aqui no passo a passo. Eu usei o shampoo. Você vai ver que o shampoo, ele é sem silicone, ele é sem petrolato, sem parafina. E ele contém sulfato. Mas bem baixo, meninas. Por quê? Porque o shampoo, ele tem... Aqui, peguei errado. Ele tem a tecnologia Philpoll. O que é essa tecnologia Philpoll? Essa tecnologia é uma coisa que deixa o detergente do sulfato, no caso, bem baixinho. Ou seja, ele vai limpar o fio do seu cabelo, mas não vai agredir em nada. Vai hidratar. Vocês vão ver que é um shampoo super hidratante. Depois do shampoo, eu vim, olha, aplicando a máscara. A máscara é uma máscara muito emoliente, meninas. Ela desembaraça fácil o cabelo. Ela é ótima. Tem um cheirinho super suave. Lembra aqueles xaropes, né? Aqueles remédios, aqueles xaropes bem longe, assim? O cheiro é mais ou menos isso. Também é uma máscara super liberada. Tem a mesma composição, tá? Sem óleo mineral, sem parafina líquida, sem silicone e sem sulfato. A máscara não tem sulfato, meninas. E essa máscara, ela tem o pH 4,0. Ou seja, como a composição dela é muito rica, imagina. Todos esses componentes do magnésio, do ácido e de lá, sei lá o que mais, retido no fio do seu cabelo. Por ela ter o pH baixo, ela vai reter isso no teu cabelo e vai fechar as cutículas. Depois que eu usei a máscara, eu deixei ela de 5 minutos, né? O tempo dela é de 5 a 10. Eu vim com o condicionador, né? Eu enxaguei, deixei agir o condicionador por 2 minutos. Entenda, o condicionador, ele não diz o tempo de pausa, tá? Ele só vem escrito assim, ó, deixa agir por alguns minutos. Então, eu escolhi por 2 minutos. E também o condicionador que, quando você passa, ele derrete o fio do seu cabelo. Ele dá uma emoliência muito boa, gente. Parece uma manteiga que você tá passando no teu cabelo. Você não tem noção de qual é isso? É muito bom. Depois de tudo isso, eu vim, olha aí, eu passei o Cresce Pelo, o Livim da Cresce Pelo. Porque eu já conheço o resultado desse Livim. Então, eu sei que não ia alterar o resultado da máscara, do creme que eu usei. Passei e vim com o tônico. O tônico, meninas, cadê o tônico? Ah, tá aqui do lado. O tônico tem a mesma composição. Manda passar no couro cabeludo, seja no cabelo molhado ou no cabelo seco. Não importa. A qualquer hora do dia, a qualquer momento, você pode estar usando o tônico. Tá? Ele é direto no couro cabeludo. Vocês viram que eu fui passando, pintei meu cabelo e fui. Deixei secar. O meu cabelo secou, gata, sozinho. Segredo, sozinho. Olha isso. Olha isso. Olha o resultado. Tá aí, né? Também na telinha. E tá aqui. Olha que maravilha, meninas. Olha. Como vocês estão vendo, olha, meninas, eu fiz progressiva. Olha a raiz da Nath, gata. Olha isso. Ô, meu Deus. Pareço até outra pessoa. Olha que maravilha. Gente, adoro quando eu vejo minha raiz assim, ó. Lambida. Olha que maravilha. Uh, meninas, adoro. Eu tenho muitas resenhas ainda pra fazer com vocês, tá? Mas esse foi o resultado. É uma linha que recupera o cabelo e ela não dá, assim, muita reconstrução, né? Eu não podia deixar de falar isso. Ela reconstrói, mas ela hidrata muito o cabelo. Ao mesmo tempo que até a máscara. Você vai usar shampoo e máscara, você vai sentir esse cabelo grosso. Quando você passar o condicionador, ele vai derreter. Então, ele dá essa mega hidratação e, ao mesmo tempo, reconstruiu. O que é maravilhoso. Meninas, olha, um beijo. E aí